Oi meus amores, estamos aqui para mostrar os nossos ovos de Páscoa, como vocês podem ver, estão todos aqui. Eu e a Lana pegamos alguns no mercado, como eu havia gravado no vlog, e depois comprei alguns na Cacau Show, acabei não gravando lá. E depois, demorou ainda para eu vir gravar a continuação do vídeo, porque tinha uns ovos que eu queria muito, 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 mas estava muito difícil de achar. E eu estava na esperança de conseguir, e graças a Deus eu consegui, nem estou acreditando ainda. E hoje a gente veio mostrar nossos vários ovos de Páscoa aqui para vocês, abrir junto com vocês, mostrar os brindes. Na verdade, teve um que a gente já comeu, só que eu peguei a caixa para deixar a indicação para vocês. Vou começar por ele, porque já não tenho o ovo aqui para mostrar, né, que a gente comeu. Mas esse aqui, gente, da Cacau Show, fica a indicação para vocês. É o Drenos, ovo de chocolate belga, trufado. Vocês não têm noção o quanto esse ovo é maravilhoso, ele é divino, divino mesmo. Comprem, que vocês não vão se arrepender. Como vocês podem ver, ó, está só a embalagem mesmo, que eu guardei para mostrar para vocês, como indicação. Maravilhoso. Os ovos infantis normalmente são todos ao leite, né, então o que mais interessa para a gente realmente é o brinde, é o que vem brinquedinho. E esse aqui, para a gente que já é adulto e prefere mais sabor do que brinde, fica a indicação, divino, gente. Esse Drenos é ovo de chocolate belga da Cacau Show, muito bom. E agora a gente vai começar abrindo os ovos. Tem alguns aqui que também não são infantis, mas pus aqui também para gravar, mostrar tudinho para vocês. Maitê, pega um ovo para a gente começar abrindo. Tá bom. Ah, ela já foi no rosa. Então, senta aqui para abrir com a mamãe. A Maitê escolheu esse aqui da Barbie, que é dela. Ela não sabia, esse tempo todo a gente enganou ela, que usou o zero de uma amiga da Lana, para ela não abrir, né? Esse aqui é da Barbie, vem com uma Barbie sereia. Vamos abrir então, chocolate ao leite, como vocês sabem, 166 gramas. Engasguei nas palavras agora. 166 gramas, chocolate ao leite da Lacta. Esse aqui saiu por R$69,90. Perto de alguns outros, assim, da Cacau Show, pelo valor... Assim, eu não compraria, né? Porque o brinde, eu já sei que é bem inferior aos outros. Mas criança gosta, né? Então, vamos abrir. Embalagem assim, com os dojinhos da Barbie. O ovo é desse tamanho. Um lovinho, um lovinho, um lovinho. Eu vou, acho que eu vou com o meu pedaço. Mãe, parece o ovo que a galinha botou. Lozinho. Eu tava com vontade de comer esse chocolate da Lacta. O sabor é diferente. Eu amo chocolate da Cacau Show, mas cada chocolate tem seu sabor, né, gente? Embora seja o leite normal. O Benício tá brincando, fazendo arte. Ele tá ali, mãe. Pega o brinde. Comer um pedaço. Então, pegar? Então. O chocolate da Lacta é muito bom. Embora seja o leite simples, né, como eu falei. Agora vamos pro que interessa. É o brinde. Vamos abrir. Veio a Barbie morena. Nossa, gente. Eu e a dificuldade de abrir isso aqui. Olha, minha mãe. Vai cair? Tá muito bem embalado. Bem isso. Não mexe. Deixa eu ver. Ai, gente. Ainda tô em cima da boca acima, mãe. Põe a mão na boca pra cima. Mas eu coloquei. Olha, gente, abri. Essa é a Barbie que vem no ovo da Barbie. Ela não abaixa o braço. Esse braço fica erguido mesmo. Esse aqui mexe, ó. Mãe, me dá ela. Peraí que a mãe tá mostrando. E ela se entorta toda, né? Ela me dá ela, mãe. Enfim, esse é o brinde do ovo da Barbie. Qual que é a sua nota pro brinde? Que nota você dá? Dois. De um a dez. Qual a nota que você dá? Dez. Antes era dois. Vai, dez. Então agora vamos abrir outro ovo. Pega o outro ovo pra gente abrir. Sim. Agora a gente vai abrir esse Kinder. Kinder é um dos ovos que eu mais gosto, assim, de comprar. Não tô no chocolate, mas porque os brindes também são bem... São mais legais, né? São mais, assim, tem mais qualidade. Eu vou ter que pegar uma tesoura, gente. Senão o vídeo vai dar cinquenta minutos. Só abrir no ovo. O do Kinder, todo mundo já sabe, vem nessa outra embalagem, né? Além do plástico. Agora é abrir aqui pra pegar o brinde. E o brinde vem aqui, ó. Como se fosse o Kinder Ovo, só... Igual o pequeno, só que gigante. Aí a gente vai abrir. O chocolate é igual o do Kinder pequeno mesmo. Vamos abrir e ver qual que é o brinde. Daqui pra mamãe. Do Kinder Ovo, vem esse unicórnio. Esse negócio não para. O negócio dele de encaixe não para aqui no buraquinho, sabe? Era pra ficar assim, só que ele fica bambu, ó. Fica solto. Mas em si é um brinquedo legal, um brinquedo bonito. E de melhor qualidade do que da Barbie. O Kinder Ovo, eu acho que saiu por cementa e nove noventa. Agora vamos abrir outro. O Benício tá quebrando o guarda-roupa, como vocês podem ouvir. Pra mim gravar vídeo, gente, é assim. É a noite, é com claridade... Razoável. Mas tem que gravar, senão a gente vai comer tudo e eu não mostrei pra vocês, né? Então agora vamos pegar outro aqui. Agora o próximo que eu vou abrir é esse outro Kinder Ovo aqui, que é o do Benício. Ele é o azul, né? Da embalagem azul. Vem com o carrinho. E tem o jogo virtual também, agora tá vindo, né? Aí eu vou abrir e montar o presente e já venho mostrar pra vocês o brinquedinho que veio. Tá? Eu vou pular direto pra parte do brinquedo, pro vídeo não ficar tão longo, porque eu comprei muitos ovos. Antes de montar o brinquedo do Benício, na verdade, eu esqueci de dois negócios aqui, ó. Pera. A gente pôr aqui. É assim. Do Benício é esse carrinho. Ó. E aí ele abaixa isso aqui pra ele, sei lá, fazer o quê. Pra ele esquiar na neve. Aí você sobe ele e é o carrinho, ó. É um brinquedo legal. De melhor qualidade. Aí tinha uns adesivinhos pra colar. Só perdi um daqui, ó. Deixei cair no chão, não achei. Mas enfim. Legal. Os Kinder Ovo sempre são melhores. Agora eu vou pegar o outro Kinder Ovo, que é o do verde, pra gente abrir. Ele vem... Ursinho de pêlúcia, sabe? Chaveirinho. Vou pular pra vocês. Eu vou abrir ele aqui agora. Cabidinho. Pra gente ver o que que veio. Qual o chaveirinho, né? Esse eu peguei na intenção de pôr na chave do meu carro. O chaveirinho. Vamos ver qual que vai vir. Tá virando uma bagulha. Aqui na cama da lã. Gente, falar pra vocês. Vai ter chocolate pra comer o ano inteiro. Porque olha. Tanto de ovo. Meu Deus. Ah, eu só vejo as pessoas ganhando esse bicho, gente. Fala que tem outros. Mas todos os vídeos que eu assisti aqui no YouTube, todo mundo ganhou o mesmo bicho. Todo mundo ganha esse crocodilozinho aqui. Mas enfim, bonitinho. É uma pelúcia. Eu gosto de pelúcia. E é um chaveiro, né? Mãe, eu amei o cachinho. Eu queria ter tirado o outro, né? Mas como eu falei pra vocês. Todo mundo que eu vejo gravando aqui pro YouTube. Todo mundo. Todo mundo. Eu nunca ouvi nenhum vídeo de alguém que tirou outro tipo de bichinho desses. Todo mundo eu tiro crocodilo. Agora, tem uma participação especial aqui. Tem dois ovos que eu não vou abrir. Porque a gente já sabe o que vem dentro. Esse aqui da Talento. É de avelã. Eu comprei dois na promoção. E a gente já sabe ver uma barrinha da Talento aqui dentro. E é o chocolate com avelã. E o da Ferreiro. A gente já sabe que vem... Se vem alguma coisa dentro. É bombom da Ferreiro. Né? 225 gramas. Foi R$90. E esse aqui. 350 gramas. Saiu acho que R$48. Comprando os dois. É que o outro a gente já comeu. Aí agora... Vamos começar a abrir os da Cacau Show. Ah, tem mais um ainda da Lacta. É verdade. Tem esse do Batman. Que também é pro Benício. Vamos abrir ele. Nossa, o ovo despedaçou, gente. Fui puxar aqui o negócio. O ovo amassou tudo. É porque tá muito calor. Agora... Esses daqui que eu preciso abrir pra pegar o brinde. Eu vou pôr já tudo na geladeira. E os outros que não precisam abrir. Também já vou pôr tudo na geladeira. Na embalagem mesmo. Bom, o ovo despedaçou. Despedaçou. Mas enfim. O bonequinho. A miniatura do Batman. Esse aqui foi o mesmo valor do da Barbie. R$69,90. Pelo brinde, não vale a pena. Apesar de o chocolate da Lacta ser muito bom. Os brindes deles deixam muito a desejar. Né? Mas... Enfim. Essas coisas do Batman. É uma miniatura do Batman. Não faz absolutamente nada. É mais pra colecionador mesmo. É bem pequeno e... Não faz nada. Agora vamos pros mais legais. Porque eu uso da Cacau de Fouca. Cês ouviu um barulho no fundo? É o Benício brincando com o Carlinhos dele. Gente... Só o suspeita pra falar. O tanto que eu tava atrás desses ursinhos... Todo mundo, né? Parece até que eles não existiam. Que só existia na internet. Porque todo mundo via na internet, mas nas lojas nenhuma tinha. Conhecei só o Zangazinho. E eu consegui! Eu consegui os três. Zangazinho. Tem um solzinho. Sim. Mãe, gostei. Consegui os três. Nem, mãe. Nem acredito, gente. Os ovos eu já vou pôr tudo na geladeira, né? Não precisa abrir. O presente vem aqui fora. Consegui os três ursinhos. Ai, esses aqui eu confesso pra vocês. Que eu comprei pra mim. Cês acham que um ursinho comprou pra mãe? Não, comprei pra mim. Vai dar briga aqui em casa. Vai dar briga aqui em casa esses ursos. Eu amei, mamãe. Consegui pegar os três. E assim... Nota 10 pra Cacau Show. O preço muito bom, né? Pra quem tem o CPF cadastrado. Saia R$79,90. R$10,00 a mais que os da Lacta, né? E cadê a barbezinha? Vai ter? Bom, não tem nem comparação. A diferença dos brindes da Lacta com isso aqui, gente. Não tem comparação. R$10,00 a mais do Cacau Show. E você leva um brinde desse. Um ursinho lindo. E colecionável, né? Que tem as três opções. Embora tá muito difícil de achar. Esgotou muito rápido. Consegui! Ai, gente. Muito fofinho. Esse é desse. Agora vamos abrir os outros ovos que você ainda não viu? Sim! Então pega pra mamãe. Esses ursinhos eu vou esconder. Porque realmente comprei pra mim. Né? Esse outro aqui também é da Cacau Show. Esse aqui não é com brinde. Eu comprei pra mim. Gente, esse ouve é bem grande, parece. 360 gramas. Ele é da Lanute. Ele é da Lanute. Lanute. Não sei como pronuncia. Mas esse é um dos meus chocolates favoritos. Da Cacau Show é o meu favorito, né? E aí eu comprei o ovo. Ele acredito que não é recheado. É só o sabor dele mesmo. Mas ele é muito bom também. Fica a indicação também pra você. Agora vamos abrir os infantis, filha? Você vai ajudar a mamãe ou não? Que ainda tem quatro ovos pra abrir. Sim! Então pega um. Rebe pensa. Pega outro ovo. Vamos abrir? Vamos? Abrir, abrir, abrir. Vamos abrir esse aqui. Esse aqui, gente. Ah, esse aqui também é muito fofo. É da coleção do Lulitunes. Eu assistia quando era criança. Não vou precisar de chocolate. Porque dá pra gente pegar o brinde sem abrir o ovo. Só o brinde. Bom, a caixa já é. O ovo é assim. A embalagem também vem personalizada. Um ovo de 160 gramas. Deixa eu mostrar. E vem essa almofada. É bem maior do que os ursinhos, ó. Olha, mãe. Eu vou dormir com essa almofada, hein? Esses aqui saem, eu acho, 129,90 reais. Vou dormir com isso, mãe. Também colecionável. Olha que lindo, gente. Muito lindo. Eu, quando era criança, acordava cedo. Ia pro sofá só pra assistir Lulitunes, que eu lembro. Aí a gente comprou perna longa. Pega outro, filha, pra gente abrir. Vinha, vinha, vinha. Eu esqueci o nome desse aqui, gente. Gatinho. Frajola. Frajola. O ovo, como vocês viram, não tem muito o que mostrar. A embalagem é igual. A almofada do Frajola. A Marte, gente, tudo que eu pego, ela quer agarrar. Olha isso aqui, gente. Não, olha. É nota mil pra Cacau Show, porque nos brindes eles arrasam. A minha luz tá com problema, né? E eu tô sem Israel pra arrumar. Então, gente, me perdoem, mas é sem condição comprar uma ring light por mês. R$350,00 e toda ring light que eu compro aqui nessa cidade vem com problema. Não dá. Vai, mas aí pega o outro. Põe aqui assim, ó, pro pessoal ver. Pega o outro pra gente abrir. E aqui não poderia faltar o piu-piu, né, gente? Olha, gente, o piu-piu também tava esgotado aqui na minha cidade, mas teve reposição e eu consegui. Aí ficamos também com os três. Uma gracinha. Essa cor da luz não tá bugando, mas enfim. Último ovo pra mostrar aqui pra vocês. Esse aqui da Lacreme Kids. Um ovo também de 160 gramas. E o brinquedinho, essa toca aqui, o Benício vai adorar. Essa toquinha da vaquinha mostrando a língua. E ó. Faz barulho da vaca, né? Já posso até usar, porque o Benício, ele me olha e é isso que ele vê. Uma vaca, né? Enfim, gente, esses foram os nossos ovos de Páscoa desse ano. Mãe, eu posso colocar? Comprei muito ovo, bem mais do que eu esperava comprar, mas agora também são duas crianças. E teve a questão dos ursinhos, que são pra mim, né? Colecionáveis. Eu assisti ursinhos carinhosos quando eu era criança. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem qual ovo vocês gostaram mais do presente, né? Do brinde que veio. O Luna e Túneis não fica atrás dos ursinhos. São maiores, né? Só que também o preço é bem diferente. Dos ursinhos saiu por 80 e o deles por 130. Se eu não me engano. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Feliz Páscoa pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Dá tchau. Tchau. Eu que gostei pra ouvir essa vaca na minha orelha agora o dia inteiro. É isso, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.